Alô galera, voltei pra fazer o vídeo, a modinha da corrupção. A podridão que existe na política brasileira. A política brasileira é tão podre que... Eu vou falar agora do Fernando Collor de Melo, que é o décimo, o décimo pilantra que eu tô falando. Em 1989 ele se candidatou a presidente. E na época Silvio Santos ia também se candidatar a presidente. Até começou. Mas provavelmente o pessoal do Collor, que na época tinha o Cunha envolvido, o Eduardo Cunha, deve ter procurado um jeito de fazer um assassinato de caráter. O que seria assassinato de caráter? Denegrir a imagem do outro. Porque viu que o outro era um candidato que provavelmente iria ganhar aquela eleição naquela época. Até porque eu votaria nele. Porque eu acho que ele não se queimaria com o povo. Porque a vida dele ele já fez. Ele soube administrar bem os negócios dele. Então ele também saberia administrar bem o Brasil. Mas naquela época Fernando Collor de Melo, que tava tentando ser presidente. Então a política é tão podre que afastaram o Silvio Santos naquela época da política. Como? Eu não sei. Mas afastaram. E entrou Collor, que depois sofreu o impeachment. Collor que entrou no governo pra roubar o dinheiro dos brasileiros. Pra roubar o dinheiro dos brasileiros. E ficar preso por um bom tempo e depois liberar quando o dinheiro já não valia mais porra nenhuma. Então essa é a política brasileira. E hoje o Collor tá lá mamando nas tetas do governo. Lá no Congresso. Porque as pessoas têm a memória fraca. E continuam votando em pilantras. Então hoje eu digo, no dia da eleição, diga não. Diga não ao voto. Não deixe ele botar com essa historinha de direito ao voto. Nós temos direito aos hospitais e não temos os hospitais. Direito à educação. Não temos educação. Então não queremos o direito do voto. Até porque eu acho que é pilantragem você ser obrigado a votar. Se é um país democrático, você só deveria ir votar se você quisesse. E não é assim que funciona aqui no Brasil. Fernando Collor hoje tá lá mamando nas tetas do governo. Continuando sendo corrupto. Como ele sempre foi. Então, no dia da eleição, diga não. Diga não ao voto. Não vai ser sempre. Não vai ser em todas as eleições. Mas temos que começar esse movimento do não, não ao voto. Quem gostou do vídeo, aperta aí gostei, compartilha e se inscreva no canal. E eu continuarei fazendo vídeos sobre a corrupção no Brasil. Sobre esses pilantras que estão aí nos roubando e acabando com o Brasil. Blacklist. A lista negra. Compartilhe o vídeo. Curte. E eu continuarei fazendo vídeos. E fim de papo. Tchau. Tchau. Tchau.